Ele vai participar da confraternização no... Inferno! No inferno, bichinho. Tá vendo? Aprontou, aprontou, aprontou. Aí, a saídinha de fim de ano. Ei, você sabia que vai um monte de gente pra casa, né? Se tranquem, porque quem tem que estar preso é você, dono de casa. Como se não bastasse o Fico em Casa durante a pandemia. Agora, final de ano, cuidado, viu? Porque tá assim de garotão aí fora. E outra, estão indo pra casa sem dinheiro. Como é que ele vai fazer as compras? Como é que vai tomar uma no final do ano? Como é que ele vai querer agradar a patroa dele? Como é que é? E você com seu décimo terceiro salário indo pra rua, né? Leve não. Outro detalhe, leve só um cartão. Você dono de casa. Pra que levar uma carteira com 200 cartões? Ela leva até o Bolsa Escola. Bolsa Família. Vale gás, né? Leve não. Leve apenas um. Que a senhora vai usar. Porque do lado, onde a senhora tá pagando, tem um monte de olheiro ladrão. Dizendo, olha. E outra. As vevas vão tudo cheio de corrente, pulseira. Rapaz. Não, eu vi uma veca com 85 anos, com uma coroa dos 15 anos dela. De debutante, ué? Pra ir pra rua, eu disse, não faça isso não. A senhora tá chamando a atenção do ladrão. E é isso que ele quer. É isso que ele quer. Não faça isso não. Ele quer facilidade. É, ele quer facilidade, filho. O ladrão quer facilidade. É igual as minhas que passam na faixa de pedestre. É? Porque hoje o telefone virou um rádio amador. É. Não é porque vai. E aí, tu vai pra onde? Sim. Não, mas eu olho. Olha, eu tô. É um PTTzinho, né? Aí ele fala. Ela aperta. Não, rapaz. Não, não. Tá. Telefoneira tão boa antigamente. Ligava, falava com as pessoas. Tocava, né? E aí, tudo bom? E aí? Hoje é. Sim. Certo. É. Laura, minha esposa, ela não manda um áudio. Ela manda um podcast. O áudio de Laura tem, no mínimo, 12 minutos. Eu não ouço. Aquele aplicativo é bom demais. Aí eu... O meu filho, eu mandei um supermercado. É. Aquilo é a marca. Quem inventou aquilo foi o rei. Porque é bom demais. Olha. Não, a triste partida do Luiz Gonzaga é mais longa do que ele, né? Muito obrigado. É, eu sou com... Vinha da... Aí eu... Tu passa no supermercado com o papão? Quando Laura faz... Olha. Pode adiantar. Pode adiantar. Sabe o que... Bom... Na sua cidade aí, imagine uma distância de 30 quilômetros. Laura faz assim. Meu filho, não tem o colégio do menino. Fica a 30 quilômetros. Só para você ser nele. A 30 quilômetros. A escola do menino tem. Você vai passar no shopping Ponta Negra. Depois você vai entrar. Eu disse, vá para o colégio. Na porta do colégio. Vamos lá. Viagem, que eu já estou na porta do colégio. Sabe aquela... Como é que chama? Como é que transporta? Teletransporte. Pronto. Vamos adiantar. Eu já estou na porta do colégio. Diga-se. Fale com o diretor. Ela me fez... Ela leu o sinal do trânsito. Vai dar vermelho? Você vai ter que parar. Não. Não. Eu vou passar. Você vai fazer o retorno lá no... O Lauro, eu sei. Hum. Tchau. Tchau. Tchau.